Bora reagir estudiantes e corintias pela sul-americana, ver se o Coringão consegue a classificação. Confesso que... não sei não, viu? Tô meio preocupado, mas acredito no Coringão, nem que seja nos pernos, mas a gente passa. Bora ver o que acontece nesse jogo. Ó, os caras já tão pressionados. Tira daí. Meu Deus. Tira daí. Ah, o cara sozinho, né? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Isso aí, Luxemburgo. Coloca o regulamento embaixo do braço mesmo, joga tudo recuado. Toma o gol logo de cara, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O rebote ficou vertido ali dentro da área. Quem achou foi o Mauro Mendes. Aposta do Zé Quirico Domingos pro jogo de hoje. Pessoal, eu já comecei a passar raiva já, meu. Pessoal, a bola vai ser marcada pelo Bruno Mendes. Vem o Benedete. Adiantou pra ganhar espaço. Isso, isso, isso. Você tá de brincadeira essas armas, mano. Deixa os caras livres. Ó, só dá os caras, meu. Ah, pelo amor de Deus, mano. Luxemburgo covarde. Coloca o time todo recuado, mano. Todo recuado. Ah, mano. Você... O Luxemburgo é burro demais, mano. Colocar o Renato Augusto de Fosso 9, isso é... Nossa, que sacanagem, mano. Mano, que nada a ver. O Corinthians jogando de preto com calção branca e meia branca. Nossa, que ridículo isso, mano. Olha, mano. Ah, cara. Pelo amor de Deus, mano. Que time vergonhoso, mano. Que vergonha desse time, mano. Meu, o jogo com o Real Madrid, né? Dia 1º de setembro. Olha isso, cara. Cara livre, mano. Ô, meu Deus. Deixa o cara cabecear livre. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Brinca mesmo, gente. Brinca. Olha isso. Nossa, mano. Tô me dando dor de cabeça. Ah, Romero. Na cabeça de alguém. Ah, Juan. Ah, Juan. Jesus, cara. Ah. Ah, meu Deus, mano. Meu Deus do céu, gente. Ah, cara. A Traves já salvou duas vezes o Corinthians, mano. Não é possível, meu. Meu, que amasso, meu. Esse treinador burro que a gente tem, o burro, ele vai esperar ir por intervalo pra tentar fazer alguma coisa. Meu Deus do céu, mano. E na hora que foi pro intervalo, é tarde, Luxemburgo. Já teve duas bolas na trave dos caras. Ó, contra-ataque. Ó. Nossa, olha o espaço que dá pros caras. Cássio, tira. Bruno Mendes. Ah, mano. Que desespero, mano. Meu, fim de primeiro tempo e é uma vergonha. É uma vergonha, uma humilhação. É uma humilhação. O Corinthians era pra tá perdendo esse... O primeiro tempo. O primeiro tempo. De uns 4, 5 a 0. Teve duas bolas na trave. Teve algumas defesas do Cássio ali. Fora o gol com 53 segundos de jogo. Meu Deus do céu. Cara, que vergonha, cara. Aí o Luxemburgo coloca o Renato Augusto de Falso Nova. Mas parabéns, não. Parabéns. Se terminar 1 a 0 e for pros pênaltis, é lucro. É lucro. Enfim, vamos ver o que acontece no segundo tempo. Só coloca o Wesley quando tá perdendo, né, Luxemburgo? Tá inteligente pra caramba. Ih, ah. Ih, tira daí, gente. Ah, meu Deus. Meu Deus, gente. Ah, é dessa risadinha, Cássio. Saiu mal pra caramba, mano. Foi na trave. Na trave. Meu, terceira bola dos caras que vai na trave. Terceira. Meu, como os caras chegam com a facilidade. Ah lá. Cássio. Meu Deus, não é possível, mano. Meu Deus do céu, mano. Ah. Você tá de sacanagem. Ele vai tirar o Moscardo pra colocar o Juliano. Fica vendo. Falei. Vai tirar o Moscardo pra colocar o Juliano. Nossa. O senhor Alberto tá jogando. Cássio. Mano, os caras... Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, olha o Fábio Santos lá. Vai, Rorras. Vamos, vamos, Rorras. Corta e chuta. Corta e chuta. Corta pra dentro, mano. E chuta. Assim não. Isso, Michael. Faz outra falta mesmo. Faz. Nossa, mano. Meu Deus. É possível, mano. Pelo amor de Deus, cara. Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Ah, vai ser... Vai ser... Puta que mano. Ai, Yuri. Quem defende esse cara, mano? Não tá pra defender o Yuri Alberto, mano. Cara, nem olha onde vai chutar. O Yuri Alberto só fica no chão, mano. Só fica no chão, Yuri Alberto. O Yuri não domina a bola. O Yuri não consegue dominar a bola, mano. Mano, que jogo vergonhoso, cara. Que jogo vergonhoso desse Corinthians, mano. Eu já vou falar agora, cara. Se classificarmos os pênaltis, se conseguir a classificação nos pênaltis, não é motivo pro Luxemburgo ficar, não. E não é motivo de aplaudir esse time também, não. Vamos até 49. Quem sabe da volta o Corinthians aí. Com o Juliano. Votou pra lá, pra cá. E o espaço... Puta merda, Juliano. Passou terminosamente à esquerda. Meu... Meu Deus. Cara, inacreditável. O Amasco, o Corinthians tomou e a gente ainda... No lucro, no lucro essa disputa de pênaltis. Enfim. Vamos. Busca dessa classificação aí. Vamos. Vamos, Cássio. Vamos, Cássio. Vamos, Cássio. Vamos. Vamos! Vamos! Rádio Santos. Cara, o Fabio Santos chutou no meio, mano. No meio. Vamos, Cássio. Cássio! Cássio! Gigante! Gigante! Vamos! Ele sempre pega! Cássio! Com o pé, meu. Ele pegou pro pé. Cássio! Juliano, bate bem. Bate bem. Bate bem. Vamos. Ah, não! Não, Juliano! Que chutinho foi esse, mano? Que chute foi esse, Juliano? Ah, mano. É possível. Cássio. Pra fora! Na trave pra fora! A trave de novo! A trave é nossa! A trave é nossa, porra! Cinco vezes a trave! Cinco! Vamos! Fausto Vera. Fausto... Enche o pé, Fausto. Enche o pé. É! Vamos! Uhul! Fausto Vera! Vamos! 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 Vamos, Cássio. Vamos, Cássio. Vamos, Cássio. Ele encontrou um gigante. Vai o Mendes, está rola! Ah! Vamos, Rorras. É! Está lá! Está lá! Uhul! Matias Rorras! Vamos! 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 A trave é nossa! 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 Vamos! 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 Coruro! Coruro! Ai, meu Deus do céu! Ai, Corinthians! Puta que pariu! Ai, puta que pariu! Corinthians! Puta que pariu! Gente! Ai, caralho! Pelo amor de Deus! Fim de jogo! React! Eles falaram, react! Foi se você deixar o like. É nóis! Fortalece! Se inscreve! Manda uma moral! Que jogo ridículo do Corinthians! Ah! É nóis! Respeita as minas! E vai, Corinthians! Vamos! Tchau! Tchau! O que é isso?